Neste domingo aconteceu a tradicional cavalgada no município de Rodrigues Alves. Durante o percurso, mais de 4 mil pessoas participaram. O prefeito Jair Samorim destacou o número expressivo de visitantes, que deixou o evento ainda mais bonito. Nós nos preparamos este ano para fazer uma grande festa, para a gente, a sétima edição do Festival da Banana, e comemorar aí 31 anos da nossa querida Rodrigues Alves. E essa cavalgada aqui vai ficar na história. Foi uma das melhores que Rodrigues Alves já realizou. E superou a nossa expectativa de público, de cavalo. Foram centenas de cavalo aí, de carro, de moto, quadricínio, caminhões. Enfim, eu queria aqui agradecer a todos os participantes da nossa Rodrigues Alves, dos nossos amigos do Juruá, de Cruzeiro, Manso Lima, Guajará, de outros municípios, até de Rio Branco e Porto Velho, que estavam conosco nessa caminhada aqui, a tradicional cavalgada aqui em Rodrigues Alves. Ponto de chegada da cavalgada, vários ambulantes e empreendedores aproveitaram a programação para fazer uma renda extra, como diz Mendes Buções. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade de ganhar mais um extra, né? Então, a gente parabeniza a prefeitura e o evento muito grande, tá? Para todos os eventos aqui de Rodrigues Alves. Jair Samorim diz ainda que, além do entretenimento, o evento visa aquecer a economia local, já que a festividade movimenta todo o município. Essa nossa sétima edição do Festival da Banana, ela vai trazer mais força para que a nossa economia local cresça, aqueça. Nossos comerciantes locais estão muito otimistas com as vendas. Nossos ambulantes, cada atividade que faz, estão aí superando os seus investimentos e ganhando o seu dinheiro. E hoje não é diferente aqui na nossa cavalgada. Foi um excelente e tenho certeza que cada um, no final, vai superar e ver o quanto ganhou melhor do que a do ano passado. Durante a cavalgada, aconteceu a corrida de cavalos e o motocross, o que atraiu pessoas de várias idades para o evento. A Laide Patrícia é de Rodrigues Alves e todos os anos ela diz que faz questão de participar da programação do aniversário. Já é a segunda vez, eu sou aqui mesmo do município, mas isso é bom para a cultura daqui porque acaba arrecadando muita gente para prestigiar isso aqui que é lindo. A cavalgada é uma das atrações mais esperadas, não só pela população do município de Rodrigues Alves, mas também de outros municípios. Como diz a servidora pública Catrine Vieira, que é de Mancio Lima e parabenizou a equipe pela organização do evento. Nós estamos gostando da organização, quero parabenizar aqui a gestão municipal pela organização e a gente está muito feliz, é isso aí.